Tá na cara que você ainda me quer, tá na cara vou te ter em minhas mãos Tá na cara que você não me esqueceu, tá na cara conquistei seu coração Um dia te vi na balada perdida sozinha, o que aconteceu? E todo esse tempo fingia que não me queria, mas não me esqueceu Decebi-me que não me esqueceu A nossa história vai recomeçar Quero roubar o teu sorriso, amar com a primeira vez Então corre pra dizer que eu vou ficar mais perto de você Essa paixão não tem segredo Então se entrega sem medo, morre de rir, te quero de volta pra mim É isso aí galera, não vai pegar, a gente continua com grandes entrevistas Quem tá aqui do meu lado é a Eliane, né? Liliane! Ai que burro, tá zero pra ele Já comecei errado já, já tô bem já Mas sem dúvida, associação Densinite, eu tô vendo que você tá curtindo com todos os seus amigos Você tá aprovado nessa grande festa? Ah, tô, até que tô sim Até que tô, porque você ainda não conseguiu a sua cara a metade, a tampa da sua panela, essa grande festa É, mais ou menos isso Prazer, Robson Leme, tamo junto agora, a gente pode conversar, né? Ah não, não, não Toma! Queria o Rafael Barreto Aí sim, olha só, menina inteligente, lógico, pensando no futuro Tá aprovado no grande cantor? Ô, ótimo, muito bom! Ah, podemos dizer que eu sou uma grande fã dele, então Eu não entendi o que ele falou Podemos dizer que você é uma grande fã dele, então Sou bastante, demais Olha que bacana, então canta um sucesso dele, então pra gente Dá uma fugidinha com você, o jeito é Isso é uma vergonha É sucesso, lógico, né? Que cover, mas eu tenho problema Quem não veio pra sucessão perdeu essa grande festa? Com certeza Hum, é mesmo Quais são as outras atrações que você queria ver aqui na sucessão dos sinais? Amar, amar Amar Nossa, fugiu de mente agora Não, e aí, mano? Pensou em algum? Isso aqui é o quê? Uma Ivete Sangaro, chiclete com banana, Jorge Matheus Ô, Jorge Matheus seria uma boa Ah, vá Olha que bacana Dá dica aí aos diretores, Jorge Matheus É uma boa dica De todos os estilos musicais, qual que você mais prefere pra que a associação traga pra você? Vitor e Léo Será? Bacana, é um estilo muito legal, Vitor e Léo Então, beleza, até mais, beijinho, tchau, tchau Até mais Dá um selinho pra exterminar, então? Não Também não tem Fatality Essas areias que me sujam os pés Esse é meu chão Mais uma vez Há muitas ruas nessa ilha tão só Será que ao menos um navio eu vou ver E alguma civilização E a cada dia sobe mais a maré Alguém aí Devolvo o amor que você tirou de mim no fim Yeah Alguém aí Quebrando no sol a esperança de te ter aqui Vem aqui É isso aí galera do Na Pegada O show tá sendo um sucesso do Bruno Barreto Aqui na associação Dancing Night Na cidade de Socorro Eu não entendi o que ele falou O show tá sendo um sucesso do Bruno Barreto Ai, que burro, dá zero pra ele Ele tá fazendo um grande show Eu sou muito fã dele, gente Eu vou mandar vários coraçõezinhos Beijos, S2 Hum, boiola Te amo Meu, será que ele consegue um beijinho? Peraí gente, vamos tentar Pelo amor de Deus Olha aqui O Na Pegada não tá com tanta moral assim, gente Eu te amo, meu Deus Vem aqui Bom, a gente vai continuar Chavecando Ou melhor, mandando grandes abraços Isso é uma vergonha Vergonha Nada me basta Solidão Me agarra e me afasta do chão Dois lados sem razão Não ouço a voz dizer não Me perco em contradição Dois lados sem razão Não ouço a voz de... É só aí, galera Do Na Pegada A gente continua com grandes entrevistas aqui na Associação da Ensina A coisa interessante a gente falar Que o Fernando aqui, ele tem uma história, né, cara Da Associação Que você pode contar pra gente? Tudo mesmo Nossa, eu não podia falar isso Não Eu frequento esse clube aqui Nossa, desde que eu nasci Literalmente Então tem uma história Senta que lá vem a história Meu pai foi presidente daqui Essa sede aqui a gente tá Esse salão foi o Neve O pai construiu Inauguração com ele Trouxe Vim show do Paulo Ricardo aqui Mó galera E eu amo esse clube É demais Não existe clube na região Com a estrutura que tem isso aqui Tamanho de palco Iluminação É tudo de primeira linha Sempre se modernizando Pra atender melhor o público Shows bons É isso aí Se já tocar aqui dentro O clube de interior É uma coisa grandiosa, eu acho Hum, é mesmo Na verdade, você falou que mora aqui em Socorro Mas é também São, Santo André é isso? Eu nasci em Santo André Fui estudado, graduado lá Mas minha paixão é Socorro Eu sempre, tem uma semana Até que eu casei e vim pra cá Ah tá Mas você casou e veio pra cá E trouxe a sua esposa também Mas às vezes quando você briga Você vem também dar uns pulinhos pra cá sozinho Ou não? Não, não Isso não pode Pega na mentira Pega na mentira Toma cuidado Senão você vai dormir Só paga Não, ela tá do lado Não pode ouvir isso Então, tudo bem Dá pra até você fazer um momentinho romântico O dia dos namorados Tá chegando Você mandar uma dedicatória pra ela Então, vou fazer uma fita Pra você se dar bem, cara Pode ser? Não, não Põe por aqui Então, vem Não feche as portas Me diz agora que essa tempestade Logo vai passar Então vem, não vai embora Já não me importa os erros do passado O jogo vai mudar É hora de acender a luz Deixar as velas acesas